Orientação do codificador do racionalismo cristão, Luiz de Matos. Seja autêntico, não passe falsa imagem. As pessoas têm o que merecem ter. Todavia, muitas delas dizem não saber o que fizeram para sofrer tanto. Ignoram os erros cometidos em vidas passadas e se esquecem dos praticados na atual existência como espíritos encarnados em corpo humano. Acumulam faltas no subconsciente sem parar, mas sempre chega a hora de eliminá-los do corpo fluídico. Se os seres humanos fossem perfeitos, não estariam neste mundo de escolaridade. Se assim estão, é porque têm erros cometidos no passado e talvez na época presente que devem ser convertidos em ações benéficas no transcorrer da vida. Querer o indivíduo passar a falsa imagem de uma pessoa boa, pura de pensamentos e sentimentos, muito perfeita, é perda de tempo, porque cedo ou tarde os fatos irão mostrar o contrário. Não são as virtudes apregoadas que mais valor têm. Muitos indivíduos que aparentam ser perfeitos são no íntimo os mais imperfeitos, fazem questão de parecer muito bons, mas escondem no âmago maus sentimentos. As aparências enganam e para que as pessoas não se enganem, é preciso se conhecerem primeiramente, terem consciência do que são e fazem no planeta escola Terra. Irão descobrir e valorizar aquelas que têm realmente valor e não as que aparentam ser o que não são. O viver dos seres humanos poderia ser bem mais simples e suave se tivessem esse cuidado, mas complicam suas vidas e sofrem as consequências das dificuldades que eles mesmos criam. Todos devem procurar simplificar a vida, tornar a existência bem prática, preocupar-se consigo mesmos e não com os semelhantes ou com opiniões alheias, porque se importar com o que os outros pensam e falam quando importante é o que a pessoa pensa de si própria. Juízo equivocado relacionado a alguém correto que cumpre seus deveres não tem valor algum. Portanto, preocupar-se com o que os outros possam dizer de si é erro, e erro grave. Se a conduta satisfizer a consciência, nada mais importa, pois o modo de pensar, de agir, de cumprir deveres varia de pessoa para pessoa. Se uma acha certo o que faz, a outra já pensa que está errado. Se uma acha algo feio, a outra pode considerar bonito, e por aí vai. Só os indivíduos côncios de suas obrigações podem julgar com justiça os próprios atos. Logo, pensamentos corretos e ações dignas têm importância capital na vida dos seres humanos. O pensamento é tudo na vida das pessoas, pois pensar é atrair. Se elas se deixarem guiar por pensamentos corretos, não sofrerão abalos, porque pensamentos inadequados provocam enfermidades físicas e desequilíbrios psíquicos. Medo sempre traz perturbação mental, e ninguém deve ter medo de nada. Caso algo ruim tenha acontecido um dia, não devem pensar que tudo sempre ocorrerá mal. E quanto menos pensarem assim, melhor será, porque estarão reagindo ao se guiarem por pensamentos otimistas. Pessoas valorosas enfrentam a vida sem receios, defendem-se com bravura e firmeza, agem com prudência, moderação e justiça. Luiz de Matos, codificador do racionalismo cristão. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Olá amigos, até terça-feira que vem, muito obrigado por estarem conosco aqui, e vamos agora ficar com a limpeza psíquica, a partir, então, deste momento. Um grande abraço. Nos próximos minutos, você vai acompanhar a limpeza psíquica. Esta prática, recomendada pelo racionalismo cristão, consiste nas irradiações que serão feitas, e trata-se verdadeiramente de uma higiene mental. Procure isolar-se, a partir deste instante, desligar-se de tudo que é material, de coisas, pessoas, e preste bastante atenção no sentido das palavras que compõem as irradiações. Com certeza, você se sentirá muito bem como nós nos sentimos também com a limpeza psíquica. Ao astral superior, grande foco, força criadora, nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o Espírito se esclarece e alcança a maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos Espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Amém. 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 Caros amigos ouvintes, vocês acabam de participar da limpeza psíquica. A limpeza psíquica é uma prática de higiene mental recomendada pelo racionalismo cristão. Consiste ela nas irradiações que são vibrações do espírito pelas quais ocorre o arrebatamento de espíritos do astral inferior para fora da atmosfera da Terra. Esse arrebatamento é feito por espíritos do astral superior que realizam a limpeza psíquica em entrosamento com pensamentos disciplinados dos seres de boa vontade em exercício mental nas casas racionalistas cristãs e dos que fazem a sua limpeza psíquica no lar. Portanto, para que você possa obter equilíbrio interior, tranquilidade espiritual, faça diariamente de manhã e à noite a limpeza psíquica que nós acabamos de fazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL